Prazer, meu nome é Jefferson, mas pode me chamar de Jeff. E o meu é Bruno, pode me chamar de... De... de Bruno. Então, o assunto do vídeo depende muito do tanto de café que eu tomo. E também eu pego muita inspiração de filme. Filmes do Adam Sandler, Seth Rogen, Steve Carell... O Jonah Hill. O Jonah Hill, esses caras ali que me inspiram a fazer vídeo. Os temas do vídeo. Tem também o lance da gente pegar temas assim... Piadas internas. Vamos supor, aconteceu alguma coisa entre a gente. E a gente resolveu fazer um vídeo baseado naquilo, entendeu? A duração depende, cara. Depende muito do vídeo. Se for um vlog normal sem cenas, cara, é um dia. Eu gravo, edito e posto. Agora, se for os vídeos que a gente faz mesmo com vlog, com cena e com sketch também. Então, cara, demora o quê? Demora uma semana toda. Tem o lance também do computador, né? Se for um computador que coopera. E tem também o lance de, vamos supor, você vai pegar um tema que você quer, vamos supor, escolachar aquele tema. Aí, tipo, tem o lance da pesquisa também. Você vai levar um dia pesquisando, umas paradas assim. Então, a divulgação no começo, no caso, eu usava grupos de Facebook. Hoje em dia eu uso mais o meu Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat. E a divulgação pra mim, no meu canal que deu certo, foi divulgar pra páginas. O IBM começou em 2012. Então, eu sempre gostei de atuar, gostei de filme, só que eu sempre fui tímido. E a ideia é quando eu vi que todo mundo tá fazendo, em 2012 isso, só que eu só fui criar o canal em 2013. Então, a ideia surgiu quando eu tava na escola, no terceiro ano. Daí eu fui lá, filmei, editei, gostei. Falei, cara, quer saber? Eu vou criar um canal pra mim. Então, no começo tinha 15 pessoas. Só que como foi passando o tempo, pessoas foram arrumar um trabalho, fazer faculdade. Daí agora, hoje em dia, tem o quê? Quatro pessoas no IBM. Do meu canal, tipo, uma só. É tipo, tem eu, o Bruno me ajuda ficando atrás da câmera, é. E ele, o Igor também, entendeu? É, tipo, às vezes eu dirijo alguns vídeos do Bruno no IBM, bolo o texto lá. Tem o curso da opressão, que é só eu, eu edito os vídeos, eu faço tudo ali. O Bruno me ajuda colocando a câmera no lugar, a edição, me ajuda com o cenário ali. E, por enquanto, é só eu e o Bruno dando uma forcinha. Então, a mensagem que eu dou pra vocês, das faculdades, nunca cria um canal já pensando em dinheiro. Cara, porque, ó, não vai, não vai ganhar. Não vai ganhar dinheiro, né? A gente, ó, tá três anos, só agora é que ganhou um pouquinho, assim, assim. Então, só cria um e-mail se você quiser, tiver tempo, se for por prazer.